Música Tem uma travadinha na piroca, para Trafoco, simbora, vinha tarada Perto da sal que ela tá querendo Eita mina abusada Dá uma travadinha na piroca, para Trafa, 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 trafa Trafa, trafa, trafa Com simbola vinha tarada Trafa, trafa, trafa Trafa, trafa, trafa Trafa, trafa, trafa Com simbola vinha tarada Trafa, trafa, trafa Com simbola vinha tarada Trava com a buzinha, na volovinha Você fala, hoje você tá conflito Hoje você fortalece Na velocidade que a buceta sobe Na velocidade que a buceta desce Desce, desce, desce Desce, 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 desce Desce, desce, desce Não fala o seu da de com buceta Desce, desce, desce Não fala o seu dedo noismo Ai caralho, caralho, caralho Tuca Se botar a cara fica assim, caralho Faça visão, tchujota DJ Douglas, vai É ele de novo É ele de novo É ele de novo É ele de novo Faça visão, tchujota É ele de novo É ele de novo Dá uma trava de área de piroca para, trafou com a símbolo e a talada Perto da salgana tá querendo, eita mina a abusada Dá uma trava de área de piroca para, trafou São as trava do depoimento protected by the carbono Trafam, 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 sem bola vem a tarada Tama a compositor, eu falo via, voce afona Hoje voce tá conflito, congifo se fortalece Na velocidade como voce então sobe Na velocidade como voce então desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Vamo começar hein Ai, caralho Se botar a cara fica assim, caralho Faça a visão, Tio J É ele de novo É ele de novo É ele de novo É ele de novo Faça a visão, Tio J